Os abusos começaram aos 6 anos e foram até a vítima completar 12. Além de ser abusada sexualmente, a jovem também era torturada. Uma crueldade inimaginável, feita por quem deveria proteger, dentro da própria casa. Como nós não vamos mostrar o rosto dessa moça, eu também não vou contar o nome dela. Mas eu já adianto que a história é chocante, é marcante e muito triste. Porque é a história de agressão de uma mãe contra uma filha. Minha mãe, ela era uma pessoa extremamente estressada e nossa família nunca teve harmonia. Então, tipo, questão de briga com meu pai, ela me batia, entendeu? Descontava em mim. Coisas do trabalho dela, ela descontava em mim, ela me batia por conta disso. Coisa mínima. Exemplo, esquecer um refrigerante no congelador, um refrigerante congelar, já era motivo pra ela descer o caçete em mim, entendeu? Questão de abuso era o meu pai saia de casa. E quando ele saia de casa, ela colocava vídeos pornográficos pra eu me assistir, filmes pornográficos pra eu me assistir. E aí começava, ela criava a minha roupa. E aí quando meu pai chegava, nada tinha acontecido. Ela não tinha me batido, ela não tinha me abusado, ela não tinha feito nada. Assim como acontece com várias vítimas de abusos, a jovem acreditou por muito tempo que o que acontecia entre mãe e filha era algo normal. Ela falava pra mim, principalmente durante o ato, que as mães das minhas coleguinhas faziam as mesmas coisas com elas. Que isso era normal e que isso era um segredo meu e dela, segredo de mãe e filha. E como que parou esses abusos e essas agressões? O abuso parou realmente do nada. Ela simplesmente parou de fazer isso comigo. E não tocava no assunto, não falava mais nada, como se nunca tivesse acontecido. Agora, as agressões só foi parar quando eu tinha, por volta de uns 15 anos. Que foi quando chamaram o conselho tutelar pra ela. Porque as agressões dela não eram tipo, igual, obviamente, uma hora ou outra a mãe tem que bater no filho, né? Tem que educar e tudo mais. Mas ela não, as agressões dela eram o que tivesse na frente, ela tacava. Ela já me bateu com o martelo, ela já bateu o martelo na minha cabeça. Na roça onde a gente morava, tinha a bica d'água, ela enchiava a minha cabeça dentro da bica, que eu ia afogar, me jogava. Dentro do carro, ela batia com esse lado da mão, assim, batendo no meu rosto. Dança-fonal jogando minha cara no painel do carro. Eu vivia com a boca inchada, com a boca estourada. Ciente de todos os abusos que sofreu, a jovem agora tem dificuldade de se envolver com outras pessoas por conta dos traumas do passado. Ela tirou de mim a minha inocência. Eu era uma criança de tipo, que as outras crianças brincavam, não sabiam o que que era, certas coisas, já adulta, eu já sabia tudo. Eu sabia tudo como tudo acontecia. Eu não tive inocência. E o que que isso causou na sua vida? Quais foram as consequências? Surto, estresse, automutilação. Hoje eu não consigo ter uma relação saudável com ninguém. Não consigo ter uma relação saudável com um namorado. Eu não consigo ter uma relação saudável com um amigo. Eu não consigo ter uma relação saudável com ninguém. Sempre tem algo ali pra atrapalhar. Porque gerou tanto trauma na minha cabeça que... Às vezes eu sinto que eu tô perdida aqui dentro. Que eu não consigo voltar o que era antes. Já tentei psicólogo, já tentei psiquiatra. Já tentei tudo. A jovem conta que era ameaçada de morte e tinha medo de levar o caso adiante. Hoje, adulta, ela resolveu procurar a polícia e contar tudo o que sofreu. Ela mora no mesmo lote da tia, na casa da tia no fundo, em um barracãozinho na frente. Minha mãe morava nesse barracãozinho, junto com a tia dela, a filha da tia e a neta. A neta que é uma criança? É uma criança. E você teme por essa criança? Com certeza. Se ela for capaz de fazer isso com a própria filha, obviamente ela é capaz de fazer com outras crianças, na filha dela. O caso foi registrado em Goiânia e depois transferido para Trindade. O delegado responsável pelas investigações não falou com a nossa equipe, porque o caso segue em segredo de justiça. Se é um crime, então ela tem que pagar por isso. Eu sei que pelas agressões ela não vai pagar, mas pelo abuso ela tem que pagar. Minha mãe não me protestou. Minha mãe, ela foi o contrário disso. Eu não queria isso. Até hoje eu vejo, tipo, colegas minhas e tem relação com a mãe hoje, sabe? Aquela intimidade. No fundo eu sinto inveja, porque eu queria. Eu queria Tônei pra mim.